Sejam bem-vindos ao Cripto Café, a vossa tasca de criptomoedas nacional. Eu sou o Malman, comigo tem o Kiko e o Fobrocas. Como é que é, Carlos? Eu estava muito bom a isto. Tudo bem com vocês? Intocável. Tiveram uma semana muito cripto-friendly? Sim. Cripto-friendly. Cripto-cenas. 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 Mas o Ricola está a ter um cripto-fariado, eles não vão. Está de folga, não é? Está de folga, está de folga. Cripto-férias no seu cripto-fariado. Já. Fizeram muitas cripto-atividades, pá. Vocês esta semana não fizeram nada. A gente já esteve a falar em offline, vocês não fizeram nada. Eu é que estive a fazer boi das coisas. Estive a fazer boi das cenas, pá. Eu e o Kiko estivemos a dormir os dois. Basicamente. Também é preciso. Esta semana foi gira. A semana passada também, temos aqui cenas das duas. E se calhar vou começar por falar o que é que eu estive a fazer, assim, mais recentemente. Pá, eu há coisa de seis meses decidi experimentar o serviço da cripto.com, que muitos dos nossos ouvintes devem conhecer. Vocês conhecem, já agora? Conheço, nunca usei. Há algum de vocês, o Kiko não usa? Eu tenho o perdoado. Usas? E o que é que achas de serviço? Sim, tenho um amigo que usa muito o Cashback. E está muito convidado. O Cashback é interessante. Eu, para ser sincero, comecei a olhar para o projeto assim meio desconfiado. Os nossos colegas do ArtFork falam bastante no projeto e eu fiquei de olho. Pá, decidi arriscar. Para mim, considerei um risco e investi no cartão, para tentar ter o cartão. O cartão dá cashback consoante o que nós punhamos em lock na carteira da cripto.com. O lock fica de 6 meses e consoante o lock que nós metermos, ele dá um certo cashback. Vai até 8%. E durante esses 6 meses, basicamente, as moedas ficam lá paradas e nem nos podes fazer nada. A moeda tem que ser a moeda deles, que é o CRO. Estamos esses 6 meses, hoje temos que tivermos com o CRO a jogar com o mercado. Passados os 6 meses pode valer mais ou valer menos. E enquanto isso, vamos usufruindo do cartão, que é interessante. Acho que é o maior ponto de venda deles, deve ser o cartão, que ele é bastante interessante. Além do cartão, tem outros benefícios, que é o earn, também consoante o que tiveres em lock, dá-te mais ou menos earn. É stake. É stake. Mete-se lá as moedas que eles permitem e recebes stake em cima da moeda. As percentagens até são interessantes. As moedas, as stablecoins, vão até 10% da memória e não falham. Mas eu assim se... Após 6 meses, tu podes fazer a moeda mais tempo e esperar que surfa, em teoria. Sim, sim, sim. 6 meses é o mínimo. Esperar é o mínimo. Exatamente. Passados os 6 meses, podes fazer earn stake e continuar a tua vida ou simplesmente deixar o que lá tens e eles não te tiram as regalias, por assim dizer. Eu passo os 6 meses e decidi fazer o que tinha combinado com a minha... With myself, comigo mesmo. Contigo. Que é basicamente, ok, chegar ao fim do tempo e tirar o dinheiro e voltar a reavaliar se eu queria arriscar ou não. Porque lá está, para mim a Cripto.com tem boa reputação, faz boas anúncios, mas eu... É das acrescentes que eu confio menos, por assim dizer. Não me dá muita confiança. Não sei se vocês têm... Qual é a vossa opinião? Confio tanto como confio na Coinbase ou na Binance. Ok. Tenho o mínimo nível de confiança, diria. E se pergunto, o que é que tu confias nas outras? Não confio menos. Exatamente. Eu me meto hoje em vários patamares. Eu diria que eu confio mais a Praia Kraken e depois daí é sempre a Txed. Aqui está a ponto de calma. É uma estratégia de marketing muito, muito forte. Sim, sim, sim. Eles são bastante fortes em marketing. E agora já deve ter um tamanho suficiente para também, pá, conseguir... Aguentar-se. Tendo um problema, não sendo muito grande, não é? Aguentar-se. Eles foram hackeados já há coisa umas semanas. Eles resolveram a cena. E já vou falar o que é que resultou do ar. Até teve umas coisas engraçadas. Só continuando o que eu estava a dizer, o que eu fiz passados os seis meses, pá, a moeda valorizou, tirei o que investi, como qualquer investidor responsável, e voltei a renovar o meu contrato por mais seis meses. Mas neste momento já estou com uma freeback, portanto estou todo contente. Espetáculo. Espetáculo. Não é sempre que corre assim, pá, para o normal é o contrário. Então eu tenho que correr. Cenas da Cripto.com. Estive hoje a ver pessoal a reclamar do suporte. Nunca precisei de entrar em contacto com o suporte, mas parece que o suporte não funciona muito bem. E eu até vos ia perguntar a seguir o que é que vocês acham do suporte destas empresas de cripto. Mas já agora estamos a falar do hack da Cripto.com. Teve uma repercussão interessante, que eu não curti muito. E que é ligeiramente chata. Eles, para evitarem futuro jackos idênticos ao que tiveram, decidiram implementar uma estratégia que os bancos franceses também implementam. Que é basicamente, se quiseres usar aquilo como carteira, cada vez que queres mover fundos para um endereço novo, tens que adicionar um endereço e estar 24 horas à espera que ele seja validado. Ou seja, quando queres transferir para fora da carteira deles, transicionas o endereço para onde queres enviar, tipo Ethereum, e estás 24 horas à espera para poder enviar. Não podes mexer. O endereço de cripto. Sim, 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 sim. Ok. Mas não seja de segurança só. Ou seja, se fazer aqui e alguém tentar roubar-te o dinheiro, pelo menos se és 24 horas de tentar resolver. Ok, ok. É isso mesmo. Sim, sim. Tipo, isso é um mecanismo de segurança que eu por acaso, pá, imagina, tolero, mas se eu puder evitá-lo. Sim, mas isto é a melhor, sei lá. Eles já têm 2FA e na altura foi o 2FA que deu barraca, acho eu. Mas já não lembro como é que foi. Mas de qualquer forma isto para mim torna a carteira bastante, aliás, se eu quisesse usar a Crypto.com como carteira, que não foi para o uso que eu, não foi o uso que eu lhe quis dar nunca, isto tornaria o uso completamente inútil. Teste-te à espera 24 horas para poder mexer em fundos, não é completamente inútil. Mas se tu quiseres transferir, não é? Ou se podes gastá-los pelo cartão, não é mesmo? Certo, podes gastar pelo cartão, mas se quiseres pegar no teu Ethereum que está lá a render e transferir para outro lado qualquer, ou adicionas as tuas carteiras todas e tens sempre uma carteira intermédia e pagas FIIs duas vezes, ou esperas 24 horas cada vez que queiras mexer, que é chato. Mas pronto, é o que é. Mexer ou adicionar um endereço novo, não é? Sim, adicionar um endereço novo. Sim, nesse caso é só o mesmo adicionar um endereço novo. Esperar 24 horas. É um bocado chato, mas ok. Ok. Não é uma coisa que eu acho que é tipo... Sim, eu acho que se fosse para Fiat... E eubrei que eu estou em casa. Justificava-se mais se fosse só para Fiat. Sei lá. Lá está. Eles são o ponto entre Fiat e Cripto, portanto o cartão de crédito funciona fixe, não tenho grandes queixas. Não é aceito em todos os lados, mas é aceito em 90% dos sítios. E podes levantar dinheiro, podes levantar euros. Sim, sim, sim. E podes levantar o CRL, não é? Em cashback. Eu já tenho esse cartão, ah boa, já tenho esse cartão. Usares muito o cartão de crédito. Eu não uso, não é? Por isso que não tenho. Mas é isso, eu também tenho o cartão de crédito. Usares muito, é excelente. Não, é isso. Mas eu também não, por acaso, não... Não uso muito, não habituo muito ainda... Pá, por hábito, estás a ver. Não é aquele que eu estou mais habituado de usar. Por acaso foi interessante. Na altura que eu pensei... Que eu pensei de levar isto mais a sério e estava para gastar algum dinheiro e pronto, acabei por forçar-me a gastar desta forma para ter algum retorno em cashback. Se tiveres alguma disciplina, torna-se interessante. Torna-se um... E depois ganhei duas vezes, não é? Tive o cashback do dinheiro que voltou em CRO e o CRO valorizou. Portanto, nada a apontar aí. Mas pronto... Por isso que não se esqueçam, pessoal. Se forem a crypto.com, utilizem o nosso referral CryptoCafé.pt. Estou brincando. Não existe. Não existe. Eles não nos pagam. Eles estão a fazer aquela voz. Temos de trazer cá o Paulo um dia para falar mais a fundo do projeto, mas eles não nos pagam. Portanto, posso dizer mal aqui do projeto à vontade. Não somos afiliados. Não somos afiliados, sim. Ainda. Se eles nos pagarem, a gente só diz bem. Se nos quiserem pagar, estejam à vontade. Nós vamos meter um... A Módica continha de um milhão de euros por episódio. A Módica. Sim, sim, sim. No mínimo. Sim. Acho que devíamos meter um canário no site que é tipo... O Crypto.com não nos pagou. E um dia que eles nos paguem. Nós não dizemos nada, simplesmente apagamos isso. Exato. Começamos a fazer publicidade com coisas mais viradas para aí. Mas pronto, tenho aqui a minha experiência e a minha semana foi... Minha semana não. Um bocadinho a minha semana foi a tratar de tirar os fundos lá e realocá-los. E agora queria então perguntar-vos, visto que há pessoas a queixar-se do suporte da cripto.com, dizem que não é grande coisa, em que... Qual é que foi a empresa onde vocês tiveram o pior suporte em cripto? Lembrem? Alguma experiência traumatizante existiu? Felizmente nunca precisei de grande suporte. Também não estou a lembrar de nenhuma situação que eu tenha precisado assim do suporte. Só se eu ligar para a PancakeSwap a pedir tipo para me fazerem refund de... Ponto diz isso que eu entrei, por engano, por erro. Portanto... Pai, isso acho que eles não fazem. Não fazem, não fazem refunds. A blockchain ainda não faz refunds. Podes pedir, pá, ninguém te impede de pedir. Vou lá pedir, vou tirar você a dizer. Sim, sim, sim. Pai, e boa experiência? Tem alguma boa experiência que vocês notem? Vocês se lembrem? Ou também, tipo, passam pelas empresas, elas funcionam, não têm nada a ver. Mas isso é uma boa experiência, estás agora? Ou seja, o facto de conseguir até hoje, pá, ter conseguido nunca ficar sem fundos, nem ser bloqueado, pá, é ótimo, é bom sinal, é fixe. Sim, eu uso pouco exchanges, mas o facto de nunca ter precisado de suporte, acho que é um bom sinal. Sim, sim, exatamente. Sim, concordo. É pá, eu por acaso, Lothai estava a dizer que pujo o cripto, desculpem, o Kraken no patamar muito, muito, muito acima. Eu, das vezes que precisei de suporte da Kraken, fui bastante bem recebido e até houve uma altura que eles me assignaram um gestor de conta a quem eu podia reclamar quando era necessário. Neste momento, acho que já não tenho, mas enquanto tive aquilo funcionou muito fixe. E também não tens, sinceramente, eu já não preciso. Mas, boas experiências, tenho essa, como posso recordar. Certo. Sim, do Kraken. Sei, não? Cases. Pá, o que pessoal se costuma queixar muito, que eu veja nas comunidades, é o suporte da Coinbase. Olha, eu já usei, por acaso, foi dos poucos que eu já tive de usar e pá, me tocava. Funcionou bem. Não tem... Foi para buscar umas merdas que precisei e pá, tive de fazer umas merdas e só dava por suporte e pá, foi rápido, foi tipo dois ou três dias e estava feito. Boa. Eu ainda não posso dizer nada, não tenho conta, mas a experiência que eu tenho é que o pessoal se queixa bué. Ok. Mais cenas. Vamos então... Eu imagino a Binance. Também o que diz problemas, Rafael. Se tivesse... Sim, se tivesse eu consigo... Mas por isso é que eu considero o dinheiro nesses sítios, tipo pá, não é mesmo medo, estás a ver tipo... E depois eu faço uma coisa. Pá, é isso que eu faço. É isso que o assunto. O dinheiro que eu tenho é Coinbase, Binance, etc. Pá, do dia para a noite fico sem ele, não existe e acabou com o resto. Pá, portanto... Dá-lhe como perdido. É, é um bocado dinheiro perdido, está tudo bem. É pá, por acaso, agora falando-me às experiências e falaste na Binance, eu como utilizador também nunca precisei de suporte. Mas como alguém que usa as APIs deles, aquilo não vale muito a pena pedir ajuda. Aquela não há ajuda possível. Está aí a documentação, olha para a documentação, interpreta isso e se houver alguma coisa que não funcione, desarrasca-te. Usa outra coisa. Foi basicamente assim que... É por tentativa e erro. Diz que... É por tentativa e erro até funcionar. Tipo, não há outra hipótese. Nessas APIs. Certo, certo. Boa sorte quando começamos. É pá, a API está engraçada. Está meio em inglês e meio em chinês. É preciso usar o Google Tradutor para perceber tudo. Mas pronto, lá está. Há coisas que não funcionam, que se quer é suposto funcionar e pedes suporte e é quase inexistente. Eu espero que eles respondam um dia. Mais cenas. Vocês ainda se lembram da ShareSpot? Da ShareSpot? Da empresa que monta antenas da Alion. Ah, certo, sim, 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 sim. Já sabe. Como é que se chama a Alion? Alion. Alion, é isso. Alion, é isso, sim. O Maia teve cá connosco a falar-nos do Alion. Se vocês ainda não ouviram, aproveitem e vão ouvir. E se quiserem montar uma antena em vossa casa para ganhar recompensas, minar Alions. Mas não compensa se for em um tipo de cidade, basicamente. Tipo Lisboa, Porto, ou whatever. É o mesmo que eu ia dizer. Eles já há tempos montaram umas antenas em mira e parece que o rendimento lá não estava muito alto porque eram poucas antenas e elas não comunicavam muito umas com as outras. Não tinham muito por onde comunicar. E então eles para aumentar o rendimento vão agora lá esta semana montar mais sete antenas. É interessante. Portanto, o pessoal de mira que esteja interessado em montar antenas da Alion, se não foram contactados, entrem em contacto com a ShareSpot e ganhem até 20% de reward do que as vossas antenas depois produziram. O que é interessante. Só mais uma curiosidade em relação às antenas da Alion. Mas é em mira ou a de mira? Mira, mira, mira. Ok. Mira, praia. Praia e vila. Pois também existe a de mira, carasso. Também existe a de acho. Mas já não é parecido. Já não é parecido. Uma coisa engraçada em mira é que parece que existia lá uma antena que estava a render bastante. Que basicamente quanto mais ligações tiveres com a antena, mais aquilo rende. Um dos meus amigos lá foi à procura da antena, curioso, para saber porque é que ela estava a render tanto, porque é que ela conseguia conectar com tanta gente. E descobriu que a antena está no posto da MEU. Naqueles postos altos para caralho. Alguém que trabalha para a MEU, ou que pelo menos faz manutenção, decidiu montar lá um L e um spot para render moedas. Isso é genial. Bem jogado, colaborador da MEU. Muito bem jogado. Os gajos da MEU são brutais. Usam a própria infraestrutura da empresa para saltar rentabilizar. Acho que fazem bem. Fazem muito bem. Espero que a gente não esteja a ouvir. Epá, pois se estiverem a ouvir, olha, peço desculpa por gostar de lacinar. Não é em mira, é em odmira. Odmira, odmira. 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 Kiko, queres falar do stress que houve com a Monero hoje? Houve um stress com a Monero. Houve um stress com a Monero, já. Há 51% que não aconteceu. Mas o pessoal entrou em pânico. Não, mas só pá, era... Organicamente a coisa lá se resolveu. Eu acho que estava aí a 38%. Pronto. Os operadores da PUL subiram a FI para 1%. Pronto, bastou isso. E os miners mudaram logo de PUL. Resolveram de uma forma, pá, que achei interessante. O quê? Estão-me a roubar 1%? Não. Vou para o outro lado. Vou para a PUL.xgmares.pt. Exatamente. Onde minimo e pago menos fios. Infelizmente, não saltaram onde é que tinha mais as rate para a segunda ou terceira. Ou quarta, vai que tinha mais as rate. Só ficar ali naquelas 5. É como a Bitcoin, portanto. É quase aquilo. O interessante do Moner é que o P2 PUL foi desenvolvido há relativamente pouco tempo e tentado a subir em as rate. Já está no top 10. Já não sei qual é a as rate. Está bem quarta ou quinta. A última vez que vi ontem ou assim. Por isso, sim. É brutal. É muito interessante, é muito interessante, sim, sim. Mas se vocês analisarem as PULs, pelo menos de Bitcoin, que são as que eu conheço um bocadinho melhor e mesmo assim, pá, obviamente o meu conhecimento nesse aspecto também é limitado. Mas pronto, mas eu lembro, recordo-me-te de ver as PULs. Por curiosidade, que PULs é que assistiam, tipo, em 2014, 2015, 2016 e por aí fora, basicamente. Começaram em 2012 e foi até, pá, 2020, pá aí. E por acaso notei que as PULs variam imenso, basicamente, ou seja, pá, não são sempre os mesmos gás, mas pelo menos o nome dele das PULs é diferente, pá. Se calhar se são os mesmos gás, não sei, mas que são diferentes PULs que em diferentes momentos no tempo dominam, pá, pareceu-me claro. Sim, sim, sim. Não é só para o mesmo gás, não é só para o mesmo PUL, basicamente. Não, não, não. Sim, vai mudando. Há umas algumas que vão perdurando, pá, desde... Sim, sim, sim. Mas às vezes não são essas que ficam no top 3. E não são as maiores. Não são as maiores, sim. Exato, é isso, é isso. O que eu não sei, porque repara, eu nunca sei é se uma PUL muda de nome, estás a ver porque uma PUL grande pode simplesmente... Sim, sim, sim. Não é? Eu nunca sei, tipo, se a nova PUL, repara, às vezes dá para perceber se o crescimento é orgânico e se é uma PUL pequenina, mas há PULs que aparecem do nada, estás a ver? Sim, sim. Ou miners que aparecem assim do nada com, tipo, sei lá, 5% ou 10%, acho que, tipo, quem paga o dinheiro para... Sim, essas PULs são... É estranho, não é? A Malta esquece que há uma grande porcentagem das RAT ainda assim que é menor, não está listada. Exato, exatamente. Exatamente, exatamente. Não tem uma PUL conhecida. Pai, e às vezes o que acontece é isso, é que há um desses miners, pá, uma whale do mining, não é? Que de repente... Mas que é que será essa malta? Eu, por acaso, gostava... Toma, né? Pai, obviamente que... Não, não, eu sei, mas que é que serão essas whales do mining que não são, tipo, de PULs? É malta individual ou grupos basicamente individuais? É giro. Sim. Pai, empresas, a gente... Exatamente, só com um armazém. Pois, pá, tem um armazém cheio de máquinas e tem um incentivo de correr para o PUL, porque, pá, não vai pagar FIIs, não vai... Mas é pouco tempo, no Bitcoin, se eu não estou a erro, havia algum miner qualquer, um NA, ou seja, um desses que não sabe quem é, pá, que tinha uma porcentagem ridícula, pá, era uma brutalidade, era uma brutalidade. Tipo, para um bom individual. Ah, é bitmina de estar, pois, ok, é o que eu faço. Não, pá, isto é o rumor, não é? Isto é o que se diz. É bitmina de estar os azigos, pá, sim. Mas tu recordaste desse evento, Kiko? Recordaste desse evento, certo? Pronto. Sim. Pronto. Se calhar não é um evento único, é um evento que se calhar que é recorrente, eu lembro-me de... Repá, eu lembro-me de apanhar isso algumas vezes, mas pá, é o que eu digo, eu não sigo mining, assim, tipo, tantas vezes para poder dizer que é uma coisa que é recorrente, ou não, mas achei peculiar, basicamente. Se não, não é muito comum. Pelo menos que eu me lembro. Acontece esporádicamente. Pois é, ok, é uma coisa esporádica, mas pá, mas é bastante interessante perceber que pá, cá, pronto, há bitminas da vida, basicamente, pá, que têm esse problema. Sim, é, há alta com muito, muito asfeitos. Certo, certo, pá, mas é interessante pensar que, tipo, cá, que poderá haver players que não são conhecidos, pá, por diversas razões, porque eles não querem, whatever, mas que podem entrar no jogo, tipo, e pá, mudar o jogo de um dia para a noite, isso é interessante, talvez, é fixe. Pá, mais ou menos. Pesas, tens que adquirir os equipamentos. Se eles produzirem os equipamentos, não precisamos adquirí-los, não é? Epá, uma coisa engraçada, fazendo aqui um paralígio com o Monero. Epá, Monero lutou e agora parece que está a ganhar a luta dos azicos, pelo menos até agora ainda não apareceu mais nenhum. Mas na altura em que ainda era fazível fazer azicos para Monero, havia um player que fabricava os próprios azicos e pá, o algoritmo mudava, não é? De seriam seis meses. E para aí passar três meses o algoritmo mudar, eu acho que a rede começava a aumentar estupidamente, que era essa tal empresa que estava a produzir azicos e a metê-los a trabalhar em prol da rede. Claro. Era interessante. É Monero, em Bitcoin, acredito que seja mais complicado. Sim, já está tão otimizado que só os grandes players é que também têm capacidade. Então, e lá está aí, tu sabes os últimos modelos da Bitmain. Não estás a ver grandes ganhos de eficiência. Certo. As rate por bot. Vês que os miners produzem mais as rate, mas também gastam muito mais. Claro. Ou que produzem. Por isso, mesmo a Bitmain, acho que já estás a chegar um bocado ao limite. Quando é que tu achas que esse ponto de equilíbrio vai acontecer aqui? Se tu tivesses um número daqui a 5, 10 anos, qual é o número para ti, pelo menos? Sim. Um ponto de equilíbrio, quando eu digo ponto de equilíbrio, vai sempre melhorar. Sim, mas a evolução é tipo 10% ao ano, uma marada assim, que é irrelevante, basicamente. Sim, rapaz. Por exemplo, agora... Da sociedade da as rate? Não, não, não. Não é da as rate, é da capacidade de dominar-nos como não disparar. Mais eficiente. Mais eficiente, acho que rate por watt, que é o que interessa. Acho que rate por watt, obrigado. Sim, sim, sim. Pá, acho que é isso, acho que tipo nos 5 nanómetros deve estar já no limite, que acho que é onde estamos, não é? Acho que os miners ainda não estão a 3. Os processadores vão a 3, ou todos eles têm, ou os processadores é que estão a 5. Eu tinha ideia que os jazigos estavam nos 7. Por acaso não... Ainda estão nos 7. Sim, porque tu consegues mais eficiência com os 5, a questão é que o processador fica tão mais caro, compensa-te mais fazer com 7, menos eficiente. Pois, pronto, já só por uma questão de preço. Sim, mas lá está, mas então ainda há margem de produção, não é? Tipo, eu achava que já íamos nos 5, e se já íamos nos 5, só podias ir para os 3, e aí lá está, ainda é um salto, pá, caro, não é? Para já. Mas sim, pá, sendo assim, acho que não é uma margem de produção. Sim, certo. Agora para quantos anos? Não sei. A cena evolui tão rápido também hoje em dia. Pai, eu não quero estar aqui a alongar muito mais aí, porque acho que estamos todos mais ou menos pé da igualdade, mas a Bitmain continua a ser o grande produtor, não é? Já existe concorrência, mas... Sim, não há. Não há mais a Bitmain. Não há pai. Mais cenas. Agora estão passando do mining, e continuando um bocadinho do moderno no Bitcoin, o Seth for Privacy, é um gajo do Twitter, depois mete aqui o artigo que ele pôs, ele tem uma página onde fez uma espécie de cemitério do Bitcoin, o Bitcoin tem vários cemitérios, e o pessoal até gosta de usar as suas certidões de óbito do Bitcoin como uma espécie de medalha. Este cemitério é um bocadinho diferente. É o cemitério da fungibilidade do Bitcoin, onde ele colocou vários casos em que a fungibilidade do Bitcoin foi posta em causa. É uma lista, a lista já é um bocadinho grande. Tem um exemplo com o Samurai, a Samurai Wallet, seis exemplos com a Asabi, um exemplo com o Join Market, cinco com o CoinJoin, e seis casas de moedas que estavam sujas, vindas de sítios, por exemplo, como o Bisco. É o que é, é mais um cemitério. Achei engraçado. Mas então, só de CoinJoin e de mixers e afins. Desculpa, aqui que não te subi. É quase tudo à volta de mixers e CoinJoin. Sim, os CoinJoin acabam de sujar mais a moeda. Pois, nem são casos sem fungibilidade, no fundo, em que direto, em que nem sequer foi... Veio de um sítio, veio de um sítio, meio tipo o Acre da Bitfinex. Sim, que nem se tentaram esconder, não é? Mas imagina, mas esse é o problema da fungibilidade. A mim parece-me que só acontece, pá, e claro que isto pode ser uma dedução um bocado estúpida, mas pronto. Mas só acontece porque as quantidades de Bitcoin que estão a ser lavadas, digamos, são muito grandes, porque se tu lavares uma Bitcoin de cada vez, pá, está bem. Achas que passa? Claro, claro que passa, não é? Porque são quantidades pequenas, pá. Agora que se vais levar 100 Bitcoins, pá, pá, é muito mais fácil... Não, é muito mais fácil levar o tracking, porque até os montantes que estão a ser lavados numa transação são ridículos, não é? Mesmo que aquele parta a transação, mesmo que parta a transação, devido que seja tão bom, o mixer seja tão bom, pá, que consiga estar a partir uma transação em, sei lá, em 100, percebes? Depois também é uma questão de custo. É isso que eu estou a dizer, portanto, tipo, pá, acabam por ser apanhados por golosiço, porque se não quisessem ser apanhados, não é não apanhados, não é? Estás a fazer uma Bitcoin cada vez e pronto, é o problema de resolver. Pá, não me parece que seja por aí. Pá. Parece-me que, ou seja, ou seja, os mixers só não funcionam para esse tipo de malta, porque são, pá, porque são muito golosos. Porque, pá, se eu quiser esta velocidade, ficas sempre com uma associação ao mixer, mesmo que saia uma quantidade pequena e passou por um mixer. Mas, repara, mas tu podes ficar com, mas tu podes utilizar mixers está à vontade, não tem problema nenhum. Eu posso querer transferir para um endereço novo meu e, pá, eu não quero que ninguém saiba, pronto, não tem problema nenhum. Certo, mas não deixa de ser um problema ficar-se com o Bitcoin manchado. E eu vou já dar um exemplo. Certo, certo. A Blockify, parece que faz empréstimos de dólar por Bitcoin, certo? E a semana passada estava uma pessoa a queixar-se que fez um empréstimo de 300 mil dólares e deu o equivalente a 600 mil dólares em Bitcoin. O Bitcoin começou a cair, ele deve ter pedido o empréstimo perto do top e ele foi adicionando Bitcoin ao colateral para não ser liquidado. E, à medida que o Bitcoin foi caindo, ele foi adicionando mais colateral até que mesmo perto do nosso último dip, o último ponto mais baixo, a última transação de Bitcoin que ele fez para adicionar o colateral foi rejeitada porque veio de uma transação que ele tinha feito, ele tinha comprado o Bitcoin no BISC e parece que essa pessoa a quem ele comprou no BISC antes de lhe vender tinha passado por um mixer. Então o Blockify bloqueou-lhe a transação e ele foi liquidado na sua posição. Ou seja, claramente aqui é... Só que passou no mixer. Mas repara-me uma coisa, mas há aqui um salto... É, correto. Nós temos de admitir o salto cognitivo que há aqui que repara que é eu fui liquidado por causa do mixer. Não. Tu foste liquidado porque não me deste a Bitcoin a tempo. Calma. De me separar as coisas, não é? Repara, aquela transação ia sempre ser bloqueada, não é? Porque teve no mixer que tipo vai bloquear. Tipo, já sabes disso. O que é que se fala é que só porque passou no mixer já está a ser flag como... É pá, mas para... Não, não, não. Eu percebo. Eu percebo que eu estava a dizer antes que não tem necessariamente que ser, mas agora já é. Certo, mas isso é um... Certo, mas isso é uma política de uma empresa específica, não é uma política do mercado inteiro, estás a ver? É simples. É pá, é, mas... É impossível, imagina, é impossível eu não ter tido a probabilidade de eu não ter tido Bitcoin que já passou por mim que passou por um mixer é pá, é pequena, estás a ver? Portanto, eu mando Bitcoin para exchange ter de lá e nunca me aconteceu nada disso. Pá. Eu já usei mixers, é o que eu estou a dizer. Certo, certo, certo. Portanto, acho que é... pá, ok, tipo, eu também já usei mixers e não é por causa disso de algum problema. pá, portanto, também posso argumentar por esse lado. Estás a ver que é? Pá, isto é... Sim, isto claramente é uma... é uma... é um report do utilizador que não tive a validade de nada, apenas uma história até pode ser ficcionada. Não, não, mas repara, eu percebo que há uma probabilidade de ter os problemas por causa do mixer, mas pá, eu acho que aqui... Eu só acho essa história repuscada porque, repara, porque ele está a fazer uma associação que eu acho que é estúpida, que é, a minha liquidação tem a ver com o mixer, não tem, a liquidação não tem nada a ver com o mixer, tem a ver com o mixer, não tem se disposto lá a tempo, não é? Ele não quis meter o bitcoin todo a tempo, pá, irreleu. Exato, eu estou a dizer, ele já podia ter feito uma transação que colateralizava aquilo tipo, não é, não é por aí? Há mais tempo. Há mais tempo, e simplesmente, se fosse flag, ele tinha tempo de justificar de onde é que vinha. É o que eu estou a dizer. Foi claramente uma coisa feita em cima do esvelho e... É isso. Ou mandavas mais bitcoin, percebes, mandaste uma transação e aquilo não deu, mandas mais. Percebes, tipo, tá, tens o problema com outro UTXO, não é? Vamos ver se este UTXO já dá. Bora, mandamos este. Não é, se calhar há um que passa. Sim, mas se calhar fica logo com a conta bloqueada e põe no final. Certo, certo. Não adianta mandar mais. Aliás, até a janeira. É pá, sim, pode ser uma situação em que o cara que a conta é bloqueada e por causa disso ela é liquidada, não sei o quê. É pá, pode acontecer, mas repara, mas, é pá... É pá, da parte da Blockify, eu tenho certeza que eles são quase certamente por regulação obrigados a fazer este tipo de diligências. Pá, da que parte do utilizador? Ele também não teve, não teve, entre aspas, culpa, no sentido em que nada lhe indicaria que a sua transação fosse bloqueada. Certo, claro. É uma, é uma, é uma questão vicuda. Pá. Olha, é daquelas cenas de ter sorte ao azar, basicamente. Sim, sim, este utilizador teve bastante azar, mas quando estávamos a falar de fungibilidade de Bitcoin e que às vezes faltam exemplos, pá, eu vou partilhar o link que eu estava pouco a falar do Seth for Privacy e depois também posso Mas eu subscrevo-se 100% que a Bitcoin não é fungível, pá, claramente não é bem fungível. É fungível o QB. Existe uma... É fungível o QB, exato. Existe fungibilidade, mas em certos casos não é. Certo, é precisamente isso. E o problema é que nesses certos casos somos porádicos, mas um dia pode-te acontecer a ti e pode-te levar bastante dinheiro por uma coisa estúpida. A pergunta é, eu acho que aqui... Desculpa, acaba-me, não, acaba-me, desculpa, interromper. Não, estava a terminar, continua, continua. Pá, eu acho que aqui eu gosto de pôr as cenas no extremo para perceber mesmo se a coisa é fungível ou não. Pá, é possível um dia fazermos tracking de todas as transações de Bitcoin? É, pronto, logo aquilo não é fungível, a verdade é essa. Uma moneda não é possível, portanto, há uma coisa que eu consigo dizer. Pá, por mais que eu queira, eu consigo fazer tracking de todas as transações de uma moneda, não consigo. Pá, independentemente da minha capacidade, do poder computacional que eu tiver, estás a ver para poder pôr ar do horário, poder pôr máquinas, só olhar para aquelas transações e que informação é que eu extrai daí, entendes? Tipo, imagina, se eu tiver acesso a ter os nós todos, estás a dizer que a informação é que eu extrai, uma moneda não extrai nada, é muito diferente. Na Bitcoin, se eu tiver acesso aos nós todos, eu consigo quase ligar, se eu conseguir saber o IP, eu consigo quase ligar quem é que está a utilizar aquilo. Portanto, há aqui uma perda clara de fungibilidade numa code, na outra não existe. Eu estou a utilizar um extremo que nunca vai acontecer. Mas tal como a descentralização não é preto nem branco, existe fungibilidade no Bitcoin, simplesmente, em certos casos, ela falha. Exatamente. A comunidade até vê isto como uma coisa boa. Sim, sim. E eu ia falar nisso. É um problema, é uma feature. Sim, sim, sim. É aquela questão de que se alguém roubar dinheiro, o dinheiro, aliás, o próprio Satoshi dizia isso, que era uma espécie que se roubasse de ouro, ele fazia a analogia que se roubasse de ouro e o ouro transformava-se numa pedra, não valia nada. Que só se voltasse a devolver ao seu dono original é que se voltava a transformar em ouro. O próprio Satoshi fazia essa analogia. É uma boa analogia. Bem, repara, e para qualquer pessoa que rouba Bitcoin ou que adquire Bitcoin de uma forma que não é natural, ou só mineração, comprar, tipo uma forma que, vamos dizer, não é natural, pronto, que roubaste-te, vais dar sempre um bocadinho de pé atrás, não é? Pá, porque sabes que aquilo é... Imagina, não sabes, o gajo que roubaste pode ser louco o suficiente para seguir todas as transações que tu vais fazer e tu podes cometer um erro qualquer. Portanto, pá, é o quê? E a maioria do que a gente vê do Bitcoin que é roubado fica parado. Bitfinex. Fica parado. O malta nem se arrisca a mexer naquilo porque já arriscai mas e agora? E agora? Ninguém quer a batata quente. Exatamente. Pá, eu ia parar aqui no outro lado mas podemos ir então já para a Bitfinex. A Bitfinex, quem cá ainda não estava em 2017, parece que eles foram roubados nessa altura, 120 mil Bitcoins. Já não foi engraçado na altura. Já na altura era muito dinheiro, agora era claramente mais. Exato. a Bitfinex se foi roubada assim. Era uma uma exchange grande na altura. Ah, sim, sim. Tipo, não era uma Binance mas era grande. Mas na altura era que podias comprar a Binance que ainda não existia Binance e a Bitfinex é bem grande. Sim, sim. E a Bitfinex e o Tether estão ligados? Acho que isso é o que eu ia dizer. O negócio da Bitfinex há de ser sempre o Tether. Por isso, a exchange para eles eu acho que é um bocado tipo, o que é? Estás a ver? Se vocês usam o Tether estão ligados a Bitfinex. Não, não, dá super jeito, claro, mas o negócio deles é o Tether, não é? Sim, é o Tether. Quantos bilhões é que o Tether vale? Sei lá. Tipo, metade da Bitcoin, whatever. Portanto. Só acabando, a Bitfinex foi roubada em 2017 ou 2018, mas acho que foi 2017, 120 mil Bitcoins. Eles desapareceram. Na altura a Bitfinex ainda fez um apelo aos hackers que lhes trocavam os bitcoins por outra moeda à escolha deles, podia ser Monero. Os hackers nunca responderam. Entretanto, a semana passada parece que foram apanhados e através de um método bastante engraçado. Diz-me como é que os hackers foram apanhados, Kiko? Como é que eles foram apanhados? Sim. Ah, não sei. Não cheguei a apanhar esse problema. Não, foram apanhados porque tinham achado... Não, não foi só por isso. Mas pronto, eles tinham achado... Não, e aí tu sabe como é que eles apanharam os meus fundos. Como é que eles foram apanhados? Pois certo, eu estava aqui a dizer... Mas eu por acaso disse assim, porque tu não sabes como é que eles foram apanhados, sabes como é que os fundos foram apanhados, mas como é que eles foram apanhados não sabes, não? Acho que houve uma investigação. Acho que não. Tem havido uma investigação desde então. mas os fundos, acho que era essa a parte que eu queria... Ou seja, imagina, tu achas que os gajos já estavam a investigar aquele casal, aqueles gajos, imagina, 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 será que os gajos não conseguiam tipo TikToks e aquelas merdas ridículas que os gajos faziam? Imagina os investigadores a olhar para aquilo e dizer assim, pá, será que estes gajos estão a capacitar de roubar tipo 30 mil e anos? e depois tu dizem assim, não, não, não pode ser, não, não. Eles até foram apanhados exatamente por tentarem vender os fundos e trocá-los por dinheiro e outras moedas, não é? Acho que eles conseguiram rastrear os fundos até uma carteira, uma carteira onde eles tinham que é bem-se feito. Pois, estás a ver? Foi por aí. Ou seja, é a fugibilidade volta a ser para o mesmo ponto. Exatamente. Voltamos ao mesmo. Mas eu só queria ressaltar, ainda não consegui ressaltar essa parte, eles tinham as chaves dos bitcoins guardadas numa cloud em plain text. Mas tinha a chave, acho que eu estava, estava cifrado. Estava cifrado. Não, não. Não. Estava, estava. A notícia dizia que estava com password. Não, 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 não. Estava em plain text. Não sei. Não, não, mas eu estou a dizer ou a conta, whatever, alguma coisa tinha password lá para o meio. Alguma coisa estava encrypted que ali não tinha a palavra encrypted. Isto eu tenho 100% certinho. Alguma coisa estava encriptada. Não sei o que é que estava encriptada, mas alguma coisa estava. Pronto, mas estavam 90 mil bitcoins numa cloud. Certo, certo. Isso é sempre ridículo. Não é que eu não guardo também os meus na cloud. Vamos lá ver. Os meus também estão na cloud, mas não são 90 mil. agora, o Malman a tentar fingir que não é o main hacker da Bitfinex. Por favor, o Malman. Já todas as pessoas costumam. Não, isso era a teoria da conspiração que circulava e que estes gajos tinham sido escolhidos para ser, tipo, o auto-esperatório que quem roubou os fundos não foram eles, como é. Não, e que eu acho que não, acho que depois já há provas um bocado evidentes que a gaja não é assim tão estúpida, está a ver. Aquela é um bocado teatro, basicamente. Ela depois vai dar conferências a sítios tipo a Microsoft da vida. Estás a ver, vai a grandes empresas, a grandes instituições, vai dar conferências de social hacking e não sei o que. Portanto, ela sabia perfeitamente o que estava a fazer, está a ver. Eu sei que isto parece ridículo, mas isto é verdade, está a ver. Ela era uma especialista nessa área, basicamente. Uma coisa interessante é que os, os bitcoins neste momento estão presos pela FBI, acho que é a FBI que os tem, tem custódia. A Bitfinex, na altura do HAC fez uma moeda para restituir os bitcoins, a Leo. Eles prometeram que a partir dos 18 meses após terem os bitcoins de volta, iam pegarem 80% desses bitcoins e recomprar a Leo. E a Leo já deu vontade de querer subir só pela notícia. foi interessante. Uma hora depois da notícia a moeda já tinha subido 50%. Entretanto, já corrigiu. Será que o FBI vai devolver as moedas? Exatamente. Agora, será que o FBI vai devolver as moedas? Talvez seja uma boa altura para comprar Leo ou vender. É um chão que dá só para aí. Uma coisa ou outra. Eu, provavelmente, eu vou apostar que eles não vão devolver. Não vão devolver. Isso era uma coisa interessante, porque nós temos andado a acompanhar muito de perto a cena do El Salvador que o El Salvador anda a comprar bitcoins e de um momento para o outro os Estados Unidos têm mais bitcoins que o El Salvador. Precisamente. Se calhar. Se calhar não vão devolver. Se calhar não vão devolver. Vão meter no treasury. Exato. Provavelmente, não é? Arranjam um conjunto de desculpas tipo durante 20 anos, pronto. Não é? Sim, sim. Estão a vê-los a fazer isso, diria. Fiquem staking. Exato, fiquem staking left me. É possível. Pá, agora, andando um bocadinho para trás, outra vez há a questão do Monero. Pá, a gente anda para a frente e para trás. O Michael Saylor foi entrevistado pelo Peter McC qualquer coisa do podcast What Bitcoin Did. Como é que o homem se chama? Peter? McCormick. McCormick. Eu não consigo dizer o nome do homem. É o Peter McC qualquer coisa. E o Peter perguntou-lhe o que é que ele achava da questão da privacidade do Bitcoin. Se o Bitcoin não deveria ser privado para proteger as pessoas que precisam da privacidade ou que o Michael Saylor respondeu que talvez as pessoas que precisam mesmo de privacidade devam usar algo como o Monero e que seria contraproducente tornar o Bitcoin demasiado privado porque os reguladores não gostam muito disso e isso iria impedir que entrassem centenas de trilhões no mercado. Eu por acaso penso ao contrário. Eu digo imagina-te cada vez que dizem qualquer coisa de género os reguladores não iam gostar eu acho que é sempre o caminho certo. Porque se tu pensares nisso se tu disseres a Bitcoin por eles a Bitcoin nunca ia desistir. Exatamente. Se eles não gostam da Bitcoin o que é que eles não gostam mais? Privacidade é perfeita então é isso que a gente tem que fazer. É verdade é isto. Tipo não é por mal mas é um bocadinho ir contra as instituições é um bocadinho o objetivo de Bitcoins da vida não é jogar o jogo deles é jogar o jogo que eles não querem jogar. Claro eu estou completamente de acordo se o Bitcoin fosse censurável fosse possível de parar já não existia. E acho que é contra isso. O e-gold por exemplo era uma empresa. Sim, sim, sim. O Bitcoin tentou fazer uma espécie de Bitcoin antes do Bitcoin e foi fechado foi mesmo fechado. Era centralizado. Certo. Portanto aqui a gente volta sempre àquele ponto um bocadinho primordial que é se o objetivo da Bitcoin é um dos objetivos da Bitcoin é ser o próprio Banco Central e não ter de respeitar as regulações de entidades governamentais se a privacidade facilita nessa missão porque não? A questão lá está eu aqui já estou a tentar envenenar o pessoal contra o Michael Saylor que é para ganhar uma aposta no final do ano. Mas o que o Michael Saylor basicamente está a dizer é que prefere que o Bitcoin não seja privado que é para entrar mais dinheiro que é uma aposta É o que é uma stake na Bitcoin ele quer que a Bitcoin suba, não é? Sim, sim, sim independentemente da razão E ele acredita que por não ser privado vai ter mais adoção por parte de se calhar instituições e assim se calhar que é o que lhe importa vai estar a subir o preço que se calhar Também vai afastar outros, não é? Porque também há malta que gosta de investir e manter o anonimato porque não quer certo? É pá, mas como nós temos visto empresas e afins quando querem entrar no mercado vão querem entrar no mercado pelo mercado tradicional o que faz com que tenhas que ir pela parte do regulador e percebe-se por aí que ele está a dizer que se o Bitcoin for muito privado e o regulador não gostar essas pessoas não vão entrar mas estou com o Fabrocas não preciso dessas pessoas para nada prefiro ter um crescimento orgânico Sim, para repá porque eventualmente o preço chega lá estás a ver porque mais tarde ou mais cedo elas vão entrar pá, se é em vez de um ano passa a demorar cinco whatever, who cares não é por muito agora pá, é um bocado disso ou seja é o tipo de crescimento no fundo pá, sim eu acho que é um bocado disso eu acho que aqui até se tem de pensar de forma ao contrário quanto menos quanto mais pequena a Bitcoin é é mais fácil é tu conseguir tentar por uma coisa dessas privacidade é uma grande feature digamos assim pá, neste momento é impossível acho que é impossível eu não diria que é impossível eu diria que daqui a dez anos é muito mais impossível do que é hoje portanto certo acho que é impossível já passamos supondo de ser possível sim, eu também acho eu não sei eu por acaso acho que não acho que tipo acho que habito pá, não quer que consigas fazer isso com software há uma empresa que domina tipo, há uma empresa que domina portanto são uma empresa de desejar tipo, acontece estás a ver porque eles conseguem dominar uma narrativa conseguem dominar tipo, é verdade a verdade pá temos de admitir que é um bocado isso eles dominam a narrativa portanto a narrativa ajusta-se se tu conseguires ajustar a narrativa que a privacidade se for implementada a Bitcoin é muito melhor para todos os utilizadores pá, o pessoal que tem Bitcoin papo disso estás a ver e como uma empresa controla o desenvolvimento pá, o que é que vai dizer que não? eles que eles controlam não é? eles fazem o BIP eles aprovam pronto, está feito siga agora a questão é que como estás a dizer é uma empresa muito bem o incentivo deles é para dizer que se quiseres privacidade vais para o liquidity para o liquidity certo pode ser uma jogada pode ser uma jogada e eu acho que isso provavelmente vai ser sempre uma jogada que é não melhorar a Bitcoin e criar produtos pronto que eu também acho que é mau pronto sinceramente acho que até é pior isso mas pronto mas também no universo de possibilidades há uma possibilidade de um dia de qualquer feature que eles queiram implementar a partir de eles podem implementar não é? quantos developers é que tem chave de código é que não é? mas é que eu acho que eles tanto trabalharam para não alterar nada para manter as coisas como só não é? eu acho que agora o feitiço virava contra o feiticeiro se eles quisessem mudar não iam conseguir a comunidade já está noutra tipo já eles eu acho que as narrativas mudam mas é isso mas não sei se eles iam conseguir eu vejo a comunidade tão ossificada e tão maximalista e tão eu acho que é muito fácil mudar vai cair do altar não sei se me disseres se me disseres assim mudar essa play da bitcoin eu mesmo assim acho que é possível eu acho que é possível provavelmente no universo de possibilidades vai acontecer não sei se é o nosso universo mas eventualmente há de acontecer uma coisa diferente eu acho que é possível acho que é muito mais difícil disso porque é um contrato repara a bitcoin é um contrato social mas é isso mas por ser isso eu acho que agora não consegues mudar mas repara eu acho que consegues porque é muito fácil mudar-se a narrativa o que é que a bitcoin já foi já foi tipo currency vamos ter uma moeda pronto não serve o que é que a bitcoin já foi já foi olha colored coins já foi vamos ter smart contracts também não é agora é store of value agora é store of value mas daqui a 5 anos não é store of value outra merda qualquer tipo esta narrativa tem mudado agora a narrativa é que é por fazer pagamentos dos caministas estão a faltar a palavra whatever certo para substituir tipo os fundings os crowdfundings mas percebes mas eu acho que a narrativa vai estar sempre a mudar da bitcoin portanto é muito fácil tu encontrares um conjunto de eventos que podem ser por acaso ocasionais por acaso ocasionais do género que vários governos banirem a bitcoin ou tentarem perseguir quem tem bitcoin para se justificar a crer em privacidade é muito fácil ajustar a narrativa a isso eu não estou a dizer que uma coisa vai acontecer eu também te digo a probabilidade disso acontecer é muito baixa concordo contigo 100% agora se eu acho que a bitcoin já é matura o suficiente e isso não acontecer pá acho que não acho que não é nada matura o suficiente por acaso concordo em parte contigo que a narrativa vai mudando mas acho que a narrativa muda de forma a que fique tudo igual ou seja está sempre está constantemente a mudar mas é para que fique tudo na mesma não vejo não vejo é isso é isso é bitcoin é isto pronto e depois a narrativa muda porque imagina o Michael Saylor encontrou o seu uso para o bitcoin os caministas encontraram o seu uso para o bitcoin El Salvador encontrou o seu uso para o bitcoin e cada um tem a sua narrativa mas no fundo o bitcoin é o mesmo mas isto é como a internet não é tipo também é verdade um faz assim o outro faz assado estás a ver o protocolo que está por baixo é o mesmo e não muda certo para o bem ou para o mal no caso da internet para o mal porque tem os mesmos problemas com o bitcoin em certo ponto por não ser privado por não ser fungível na internet pronto entre aspas é o mesmo problema da privacidade tens que usar outras camadas por cima para poder não estar built-in é um bocado o problema que o Monero tenta resolver nesse sentido ou seja isso das narrativas pá cada um tem a sua não é o bitcoin é o que é mas exatamente a narrativa anda em volta a ficar tudo mais ou menos na mesma e basicamente repara mas eu subscrevo que eu acho que o bitcoin não vai mudar para mais privacidade nem vai mudar a sua play não vai mudar agora pá é uma possibilidade agora na prática acho que nunca vai acontecer é isso certo eu acho que é repara depende eu também sabes por que é que eu digo isto porque eu já vi não foi em bitcoin mas já vi exemplos por exemplo o Ethereum que para mim é o mais flagrante de todos em que houve essencialmente um hard fork e que a rede principal é a rede merdosa não é portanto eu também não digo que na bitcoin pá em 2017 não é só assim tanto tempo pá a bitcoin caixa e a bitcoin tiveram ela por ela pá a verdade é esta não é tiveram houve ali um momento de tempo em que não se sabia bem o que é que estava a acontecer porque estava um conjunto houve uma aposta grande de um gajo principal da bitmain naquilo que se queimou admito já e correu ela mal mas houve ali um dia que estava ela por ela em vários aspectos portanto pá eu não sei o que é que pode acontecer daqui a 5 anos acho que a probabilidade é mais pequena de acontecer porque concordo convosco que a bitmain quanto mais tempo passa mais ossidifica mais difícil é haver grandes alterações grandes coisas mas opá mas é o que eu digo daqui a 50 anos se a bitmain está muito mais ossidificada portanto se a gente tiver esta conversa daqui a 50 anos a probabilidade ainda é mais pequena da mudança a haver do que hoje portanto eu hoje acho que ainda é possível tipo por um conjunto de fatores estás a ver que possa haver uma eu até gostava eu reconheço eu gosto um bocadinho de caos e gostava conversar alguma coisa um dia destes a bitmain só para sempre achincalhar achincalhar as cenas estás a ver dar ali algum fervor acho que é importante 10 governos importantes banirem a bitmain não vai dar assim no género tipo você ainda é épica sim, sim, sim fazer as coisas mexerem exato mas atenção que a acidificação do bitcoin permite que outras coisas inovem acho que isso também não é mau concordo a inovação não tem parado portanto o que o bitcoin perde há de ser o ganho de outros concordo 100% e há projetos que são interessantes sim, sim claro exatamente é a verdadeira descentralização se acreditássemos todos no mesmo éramos estúpidos estamos quase a fechar só aqui para dar a última à chega isto já foi a semana passada mas foi tão giro que eu queria só que o Fubrocas nos contasse o que é que aconteceu com o Wormull o Wormull é uma bridge é uma ponte entre Ethereum e Solana certo, certo, certo que foi houve um hack basicamente houve um hack no Wormull eu já não me lembro quantos etéreos é que foram 8.90 mil 120, 120 120 mil pronto ou seja o número 120 é um número perigoso já percebeu não é malta que é Wormull não é tipo é buraco é buraco da melhoca que ele meteu o bicho mas o que eu acho fascinante nesse saco não foi nem foi o Wacky em 5 pronto aquilo foi basicamente uma falha de smart contract de ownership de smart contract ou seja o Wacky no fundo conseguiu tomar a ownership do contrato e emitir moedas no fundo acho que não foi bem isso não foi? não eu tenho aqui mais ou menos a ponte deixa eu cá ver vou dizer que tenho aqui a ponte escreve se eu disser mal os nossos ouvintes confiem o Rick Lejois não está cá portanto ele não vai fazer fact checking eu também não vou fazer portanto eu vou confirmar basicamente existia uma função da parte das librarias do Solana que foi descontinuada e o Wormull continua a usar da parte do Ethereum o tal hacker enviou 0.1 Eteriums e conseguiu confirmar do lado da Solana através dessa tal função que tinha enviado 150 mil Eteriums e do lado da Solana foram criadas 150 mil Eteriums o que ele fez de seguida foi pegar em estou a dizer mal peço desculpa 120 mil foi 120 mil mas agora deixa-me terminar quando os 120 mil Eteriums chegaram lá da Solana ele pegou 80 mil tirou-os fora para o lado do Ethereum em Eteriums reais pegou 80 mil e depois mais 10 mil 90 mil no final isto foi o que eu compreendi do que estive a ler mas se quiseres fazer o facto de checking o que eu acho é que ele ele obteve quando eu digo que ele se tornou que ele obteve o ownership do contrato é no sentido em que ele conseguiu obter a ownership para criar a moeda porque só o owner do contrato é que conseguiu fazer ele não obteve o ownership mesmo ele conseguiu falsificar uma assinatura basicamente Exatamente Existia lá uma função essa tal função que validou uma assinatura de uma função pronto ou seja ele não optou mesmo o ownership do contrato ele optou o ownership de uma função através de uma falsificação de uma assinatura eu estava a saltar alguns passos eu admito também é verdade peço desculpa mas o que o gajo fez foi basicamente mintar mintar Ethereum numa rede solana e depois através de abridos migrar o Ethereum para a rede Ethereum e vendê-lo basicamente em Ethereum verdadeiro portanto o que aqui aconteceu é o que eu acho que é muito interessante não é esta parte esta parte é gira porque era o pior ataque que podia ter acontecido no Abridos no fundo que é tu migrares o asset que vale mais para a rede dele e depois vendê-lo lá porquê? porque tu se ele fizesse isso com o Solana era fácil de cobrir porque pá o asset que vale menos a partir é fácil de cobrir porque tens muita quantidade desse asset o que eles tiveram que fazer foi os investidores de Solana pá tiveram de comprar ou de depositar porque eles podiam ter também se avançar não foram ao mercado comprar Ethereum mas tiveram de depositar 120 mil Eteros novamente no Abridos no contrato de Abridos e o que fizeram? fizeram em 24 horas portanto estão carregados salvaram salvaram o projeto basicamente mas pronto mas queimaram 120 mil Eteros que é bom para a Ethereum que é excelente para a Ethereum queimaram não queimaram não queimaram distribuíram houve uma pessoa que ficou tiveram de locar mas não são deles a partir do momento que locaram são os utilizadores que iam ficar sem eles não te queriam usar Abridos não te queriam usar Abridos os utilizadores iam perder o que tivesse na Abridos já temos falado em Abridos em vários episódios lá está não há uma solução perfeita isto aqui é interessante se calhar eu sugeria que me tessem um loc de 24 horas como na Cripto.com exato para descobrir exato pronto ok se vocês nos patrocinarem a gente deixa dizer mal exato não te esqueces de dizer não te esqueces de dizer aliás até foi durante o podcast há bocado houve uma houve alguém que fez uma stake em ex de 170 milhões em dólar de 170 milhões de dólares em ex mas agora tipo há num princípio do episódio há 50 minutos atrás houve alguém que eu presumo que deve ser o meu gajo que fez outra stake de 194 milhões portanto há quantos anos? há quantos anos? igual 5, 5, 5, 5 ou seja 15 anos 15 anos neste momento estão 300 milhões locados mas isso é mau eu não estou a dizer isto satisfeito porque para mim é mau porque quanto mais gente stakear menos eu ganho portanto eu não quero que façam isto não façam isto comprem não façam mais nada comprem diamantes comprem diamantes não, não comprem ex mas depois não façam nada com ele eu fico só com ele eu fico chateado de dar logo a 6 meses imagino que era eu a dar logo a 15 anos morria eu por agarço tenho stakes de 15 anos tenho só por gozo não tenho muito mas tenho algo algumas sobre brincadeiras mas tenho várias tipo de 8 7 anos tipo várias por isso não é por aí é tranquilo é só o tempo é só um número atenção se tu acreditares no projeto acho que sim acho que é uma área de investimento eu acredito que a partir daquilo vale mais no ano 7 do que vale no ano 1 quando eu meti aquilo portanto exatamente é um bocado por aí não deixa de ser uma aposta é uma aposta é uma aposta mas desde que seja calculada sim sim um bocado é esse estás a ver é um bocado simples um ano tem que ser muito boas a yield média daquilo é tipo 40% por ano que é top estás a ver 40% por ano é boa é incrível é giro é pá nós não sei se vai ser no próximo episódio mas vamos ter que fazer um episódio para saber onde é que são os melhores sítios para ganhar yield Ethereum Solanas Binance e afins ok portanto fica aqui prometido que a gente daqui a algum tempo vamos tentar fazer um episódio opa não é dar não é dar conselhos que isto ninguém dá conselhos a ninguém mas isso vende e nós também não estamos a vender portanto exatamente pelo menos a dizer onde é que existe sítios onde vocês talvez possam vir a serem gratos exatamente mas é simplesmente só os melhores só os melhores que queremos sim quase bem bons são os melhores os melhores ponzes exatamente ok maltinha para esta semana acho que está tudo há momentos que vocês tenham mais alguma coisa queiram acrescentar tipo um diamante comprado em X mas pronto faz mais ou menos parte acho que não pá olha começámos agora ah não o diamante comprado em X porque nós comprou o que é que custou fazer steak do diamante em X era para mostrar quanto é que custou o diamante 3 milhões não foi isso 3 não muito mais era uma estupidez não me lembro do número mas era um foi um valor muito alto basicamente para um diamante que tinha 5 mil não tinha quantos quilates 55 não pá eu não sei quilates portanto eram vários 5 o número de 5 eram 4 5 qualquer coisa de quilates em 4 que tinham 4 5 que é o número que é o número simbólico em X que é o máximo que tu podes steak que é 15 anos portanto isso quer saber uma curiosidade tu não ganhas tu ganhas mais ou seja quanto mais tempo tu stecares melhor mas o máximo que tu podes dizer é 10 anos mas tu podes stecar durante 15 anos já achas porquê que tu podes fazer isso eu percebi diz isso um bug não 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 é um bug eu pensava eu no início pensava que era um bug porque pá repara através dos calcos percebe que a partir do décimo ano já não ganho mais porque é que eu vou stecar e depois eu percebi sabes porquê que isso acontece para isto é um jogo por isso é que eu acho que aquela merda está tão bem feita e quais vezes tipo porque ainda hoje descubro coisas que eu acho que são fascinantes porque tu consegues locar o número de t-shirts que tu ficas quando fazes uma steak ou seja a partir de pá é cada vez mais difícil tu pagas cada vez mais para fazer uma steak ok certo o que acontece é os bilhetes já reservaste os bilhetes mesmo naqueles 50 não estás a aumentar mas já os reservaste já não perdes aquele número de t-shirts que tu consegues e daí é a lógica pá porque supostamente daqui a 10 anos vão estar mais caros exatamente então estás a aproveitar pronto porque se tu daqui a 10 anos se acabasse a steak e diverses fazer uma nova steak o número de t-shirts que tu consegues à partida é muito menor ou é muito mais difícil teres o mesmo precisas-te muito mais ex para ter o mesmo número de t-shirts estás a ver pá portanto está muito bem pensado até esse pormenor está a ver do tempo ser maior mas não receber está incrivelmente bem pensado é uma boa então economics eu fico fascinado às vezes por ser tão complexo pá um dia vamos ter que secar cá isso tudo certo para o pessoal ouvir dizer que é scammer o Richard era esse scammer pá eu gosto de secar estas merdas porque pá não sei tudo o que me faz pensar para que eu considero mais pá filosófico quase tipo pá game theory é um bocado de filosofia não é pá e portanto pá não sei acho que é acho que me fascina fascina-me fascina-me bastante tipo projetos que perderam muito tempo a pensar nisso estás a ver e aqui este apesar de parecer super simples que é uma merda de compras e faço steak tipo envolve tanta coisa tipo aqui aqui no mesmo contrato o contrato de uma moeda envolve tantos passos pá que eu acho que é fascinante pá e então acho que é fixo esse tipo de ser ok maltinha para esta semana está tudo obrigado por nos estarem a ouvir não se esqueçam partilhar este episódio com os vossos amigos e meter aquele like gostoso e se precisarem de alguém para fazer se tiverem podcast e precisarem de alguém para fazer a edição do vosso podcast não se esqueçam de falar com o nosso senhor podcast que ele agora até já aceita bitcoins obrigado e até para a semana bye bye abraços e não se esqueçam de nos seguir na vossa plataforma favorita seja ela qualquer podcatcher spotify youtube ou library entrem na nossa comunidade crescente no telegram ou sigam-nos no twitter em criptocafépt e partilhem este episódio com os vossos amigos até para a semana tchau 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 tchau